Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, tão rápido, conseguimos aqui o Galaxy A50 da nova linha da Samsung, a linha A, que lançou aí o Galaxy A10, A20, A30, aí vai por A50, A60 e A80, que é aquele que tem a câmera que gira. O A50 tá tipo dos intermediários para quase o A80, né? Tem dois acima dele, eu não sei por quanto ele vai vir aqui para o Brasil, por volta aí, eu chuto R$2.000, mais ou menos, R$2.200, nessa faixa. Vamos ver se vier por menos, melhor ainda. Quando tiver ele, eu já vou deixar links aí na descrição, então se você que se interessar, é um smartphone muito bom, não sei o preço, tô falando, chutando o preço, chutem aí, vamos ver quando lançar, se eu não me engano lança esse mês ainda, ou mês que vem, já vai ter o aparelho aqui no Brasil, aí você volta aqui no vídeo para ver quem acertou o comentário. Agora, vamos tirar aqui da caixa, esse meu é azul, ó, vocês estão vendo essa caixa, é porque eu ganhei um cartão de memória, então tá aqui, ó, que vem um cartão de memória grátis e tudo mais, então não liga para esse adesivo. Ele tá aberto, não tá lacrado, mas ele tá, mas eu ainda não vi ele, não tirei da caixa. É a cor azul, essa daqui, ó, color blue, e é 4GB de RAM, 64, beleza. Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui, e vai estragar tudo, mas beleza. 4GB de RAM, 64, vamos tirar aqui da caixa. Aqui a gente já tem um aparelho, a gente sabe que a gente tem um Infiniti Display, uma câmera tripla e o leitor digital na tela, que é um grande destaque. Vamos deixar ele aqui do lado, vamos ver o que vem na caixa. Um carregador aqui, ó, fast charge, aqui, ó, carregadorzinho rápido, a gente tem também um cabo USB tipo C, então um cabinho rapidinho, isso é legal, e temos também o fone de ouvido. O fone já é o modelo mais antigo, mas o pessoal gosta bastante desse daqui, então é legal, é interessante ver esse daqui, e a chavinha é basicamente isso que vem na caixa, não vem capinha, quer dizer, vamos ver se vem capinha, que tem outra parte aqui, ó, nem vi, esqueci disso daqui. Aqui, ah, ele vem uma capinha, e vem aqui o manual, ó, o guia rápido e tudo mais, beleza. Uma capinha muito resistente, é isso que vem na caixa, agora vamos seguir para o aparelho. Vou tentar lembrar de colocar a capinha, vou deixar até aqui do lado, vamos tirar ele aqui do plástico, vamos ver como é que tira, né, escutem. Nossa, quase derrubei o celular, não vou fazer mais isso não. Ele tem um notch de gota, e se eu não me engano é um dos menores notes de gota, olha só como ele é bonito. Aqui ele tem botão de volume, ele tem entrada para fone de ouvido, o P2, USB tipo C, o alto-falante, uma lateral, botão de volume, botão power, na parte de cima não tem nada, e aqui a entrada para a cartão de memória e o chip. E aqui a sua câmera tripla, que a gente vai comentar também sobre essas câmeras, a câmera mais potente dele é de 24 megapixels, é bastante megapixels, vamos tirar aqui da caixa daqui, vamos colocar a capinha para a gente ver como que fica. Uma capinha bem resistente, tem umas capinhas que é tipo aquela casquinha de ovo. Nossa, e fica legal. Olha aqui a capinha. Ele é um aparelho muito bonito, esse azul, ele tem outras cores também, mas uma das cores mais, assim, vibrantes e chamativas é esse azul. É bem bonito, bonitão mesmo, tem o flash aqui atrás, escrito só Samsung, bem limpo. Vamos testar, o interessante é que ele não tem nada, porque ele tem um leitor digital na tela. Para quem não quer um top de linha, quer pegar um aparelho intermediário, esse aqui é uma ótima opção. Eu vou configurar ele, mas olha só o tamanho da proporção de tela que esse smartphone ocupa. A proporção de tela é muito grande, ele tem mais bordas aqui. O notch dele é minúsculo mesmo, é muito pequeno, simplesmente para câmera. O processador dele é um Exynos 9610 e ele tem 4 GB de RAM, 64 GB, essa versão. Ele vai dar conta de rodar tudo tranquilamente. Vou iniciar ele aqui e agora eu já configurei ele, já liguei, já configurei a digital na tela. Vamos desbloquear aqui a primeira vez, olha lá. Opa, não. Tem que manter o dedo para o pessoal. Não é tão rápido e tão fluido, pelo menos igual ao do Galaxy S10, né? Mas vamos ver, a gente pega a manha. É, não é tão rápido igual, mas é legal, ó. Pô, leitor digital na tela, um aparelho, hoje em dia, agora vai ficar cada vez mais comum você ter leitor digital na tela do seu smartphone. Vai estar cada vez mais, quanto mais um smartphone você vai comprar, às vezes você vai comprar um smartphone de entrada, você vai ver que ele vai vir com leitor digital na tela. Não agora, mas daqui uns dois anos já vai estar todos os aparelhos com leitor digital na tela ou outra tecnologia mais evoluída com isso. Como eu falei, ele tem 4 GB de RAM, 64 GB, um processador Exynos 9610. A tela dele é muito bonita, olha só essa tela, de 6.4, Full HD. Olha só, o notch dele realmente é muito pequenininho e as cores ficam bem vibrantes. A gente vai testar essas câmeras também. Olha só, o sisteminha aqui com a Oxygen, né? Que é da Samsung. Vamos aguardar o preço para saber se vai realmente valer a pena, porque ele é um ótimo smartphone. Ele tem uma bateria de 4.000 mAh, é muita bateria. O meu Galaxy S10 Plus tem 4.000 mAh. E para o smartphone que é mais, tipo assim, a tela dele é Full HD, o do S10 é Quad HD, ele exige menos, é uma tela menor, é um smartphone menor. Então, 4.000 mAh de bateria aqui, se ele for bem otimizado, vai durar muito tempo. Então, eu quero testar isso também. Vamos testar as câmeras. Ele tem uma câmera tripla aqui, olha. Então, uma é Wide Angle, olha. Quando você muda, é como se fosse aquela câmera de GoPro, olha. Que pega um ângulo maior, vou tirar uma foto aqui do canto do estúdio com a câmera normal. E depois outra com a câmera wide. Vocês estão vendo as fotos? Tipo, a diferença é gigante. Você tem muito mais visão do que usar a câmera normal. Então, é bem bacana. Você vai gravar um vídeo, você vai tirar foto, essas coisas. E você pode usar essas câmeras. Tipo, durante o vídeo aqui, eu posso mudar também. Estou aqui usando a câmera normal, estou vendo aqui bem perto. Aí, se eu mudo, eu tenho uma visão bem mais ampla, consigo pegar bem mais coisa. Então, isso é muito bacana. Vamos testar a câmera normal. Vou tirar as fotos para vocês verem. Vocês estão vendo tudo aí na tela. Comentem o que vocês acham. A câmera frontal tem 24 megapixels e parece muito boa. Vou desativar aqui esse embelezamento, né, que vem ativado. Senão, você fica pressionando um boneco. E vocês estão vendo a qualidade da câmera. Nossa, é muito boa mesmo. Olha só a câmera frontal aqui. Negar que eu não quero isso, não. A câmera frontal tem um resultado bem legal. Muito bacana. Olha só, dá para você ver bastante detalhe e tal. E a câmera traseira também não deixa nada a desejar. Muito boa. Cada vez as câmeras dos smartphones estão melhor. E está difícil você falar que, ah, essa câmera é ruim, ruim mesmo. Do intermediário para cima, já vai te entregar uma ótima câmera. Olha o leitor digital, vamos usar mais uma vez aqui. Se ele funciona com a tela apagada. Ah, funciona. E eu desbloqueei exatamente igual ao S10. Ele faz meio que uma poça de água aqui, ó. E desbloqueia. Então, resumindo sobre o Galaxy A50, é isso. É um smartphone que é para ser um intermediário. Ele tem o que de especial? Ele tem um leitor digital na tela, sobre a tela, embaixo da tela. Isso é bem bacana. É uma tecnologia nova. Muita gente, às vezes, não gosta. Às vezes, não usou. Mas é algo bacana e vai estar mais acessível. Porque, hoje em dia, os smartphones com digital na tela não são tão acessíveis. E é o primeiro no Brasil abaixo aí na linha do intermediário. Porque é o Galaxy S10 e ele, que é vendido aqui nacionalmente, que tem um leitor digital na tela. Isso é muito bacana. Eu acho sensacional. É uma tecnologia que é bacana você não ter um botão atrás. Eu prefiro o leitor na frente. Mas, às vezes, acaba ocupando o espaço. Se você for deixar um botãozinho aqui embaixo, tudo mais. Agora, na tela, você tem uma tela gigante. E não tem nada atrapalhando. Isso é muito bom. Ele tem três câmeras. O A9, com quatro câmeras, eu achei muito desnecessário aquelas quatro câmeras. Eu acho que não precisa disso. Três câmeras, está muito show. Tem uma câmera wide. Tem a câmera dupla para auxiliar no modo retrato. Tem uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas. 4 GB de RAM 64. No AnTuTu, ele faz cerca de 140 mil pontos. Vai dar para você rodar tudo tranquilamente. E uma bateria de 4 mAh para durar bastante tempo para você consumir mídia. Para você jogar, para você tirar foto. A gente sabe que é um bom smartphone. Agora, o que vai fazer ele valer a pena é o preço. A gente sabe que a Samsung, às vezes, põe o preço lá em cima. E, depois de um tempinho, já cai. Se for assim, é muito bacana. Agora, se o preço for lá em cima, mesmo ele tendo essas configurações, pode ser que não valha a pena. Então, vamos aguardar. Vou deixar links aí na descrição, porque ainda não tem para vender aqui. Deixa o like. Compartilha. Comenta o que você achou desse smartphone. O notch dele, eu achei realmente muito pequenas bordas. Muito pequenas mesmo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!